Equipe de Riachão das Neves a Bahia Equipe gordinho no momento é o Cavalo Marrito Ele vai pra faca, desce e leve da carga lá Fábio Valeu boi Vai pra faca, tranca nos dedos da mão direita O boi desequilibri cai Valeu boi Equipe gordinho no momento é o Cavalo Marrito Vai montando o Cavalo Marrito Ele vai pra faca, desce e leve da carga Valeu boi O Fábio Bessa descendo, ele tranca nos dedos da mão direita O boi desequilibri cai Valeu boi Nota do competidor Quarto momento